No instante em que você me beija, toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa, ardendo e queimando dentro de mim Diz que eu sou o seu amor, e meu amor você é Que encontrei meu destino, e que sou tudo o que você quer E quando você me abraça, eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta, até me falta o ar que respiro Porque lhe dei meu amor, e meu amor você tem Eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar em amar o alguém Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade E para nós o respeito, é o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola Sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola Sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade E para nós o respeito, é o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola Sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola Sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola